Oi meus amores, boa tarde, a gente tá aqui na faxina, cada uma pegou um cômodo, e aí eu tô aqui, fiquei com a parte do closet que já era pra me ter arrumado esse closet, preciso decorar também, e eu não contei pra vocês, mas eu comprei uma penteadeira, né, vou até deixar uma foto aí no próximo, só pra vocês de exemplo, já era pra ter chegado, gente, mas até agora ainda não chegou, mandei mensagem pro pessoal e eles nem me responderam ainda, sabe, foi o mesmo pessoal que eu comprei aquela primeira, né, e aí, por isso que ainda não saiu, é, decoração, organização do closet por conta disso, né, porque eu quero ver se ela cabe aqui no closet também, pra ficar aqui, pra não deixar lá no quarto, porque como o cantinho do neném vai ficar lá no quarto, né, aí, é, vai ficar muita coisa ali no nosso, aqui no nosso quarto, por mais que seja grande, né, vai ficar muita coisa, então fica um espaço o closet, e a penteadeira também combina aqui no closet, né, só não sei se vai caber ali naquela parede que é a leia do... Ó, gente, aquela parte ali, ó, eu quero ver se ela cabe ali, tá vendo? Porque ela é 1,50 de comprimento, aí eu quero ver se ela, se ela cabe certinho, aí vai ter que tirar o espelho dali, né, não queria, mas também, de início, eu queria ir lá pro nosso quarto, mas também não vai ficar lá, porque como eu falei pra vocês, as coisas do neném, né, a cômoda dele e o berço, por enquanto, né, vai ficar lá, ali no nosso quarto, aí vai ficar muito cheio, e aí a parede que eu queria colocar a penteadeira vai ficar o berço e a cômoda, entendeu? Então, eu quero colocar ali naquela parte, como eu falei, não queria, mas, ó, e aí não era bagunça, como eu falei, tô arrumando aqui e tô tirando os tapetes dali, inclusive, pra... Tava falando com vocês aí, o Nilson me ligou, que ele foi lá na rua, né, resolver algumas coisas, e aí eu corri aqui pra sentar, aproveitar, né, aí sentei um pouquinho aqui, porque é assim, gente, aqui, ó, tem que ser assim, fez um pouquinho e senta, e olha que as meninas tá com o restante do como, da casa, né, e aí eu fiquei de organizar aqui o closet, organizar assim, né, porque decorar, como eu falei pra vocês, é... Eu quero fazer tudo quando a penteadeira chegar, né, mas eu tô gravando pra vocês, tá, não se preocupe, tô gravando vlog pra vocês, inclusive, vai ter vídeo hoje no canal, tá, gente? Inclusive, já tá até no canal, só falta eu fazer a capa aqui pra liberar pra vocês, mas aí, como eu tava ligada aqui na correria, né, arrumando ali e fazendo outras coisas também, aí nem fiz a capa, mas eu vou fazer pra já liberar pra vocês, já é 2h13 da tarde, e é isso, tem novidade, gente, muita novidade por aqui, tô muito feliz, queria gravar em cada vídeo, mostrar uma novidade. Eu ia dizendo, gente, em cada vídeo eu queria mostrar uma novidade pra vocês, ou então mostrar todas as novidades em um vídeo só, como eu passei muito tempo gravando, né, mas aí vocês sabem, né, nem as conquistas da gente a gente não pode postar, principalmente se for só em um vídeo só, né, muita coisa, ou então em cada vídeo em seguida tem uma compra, uma conquista, quem não gosta de ver, né, já fica incomodadíssimo, mas é claro que eu vou mostrar pra vocês, ou comentar e tudo, mas eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, meu Deus do céu, muito feliz. Ai, é isso, gente, vou parar aqui de conversar com vocês, porque vocês já sabem, quando eu sento aqui pra falar com vocês, eu falto não parar mais de conversar, e aí esqueço o que eu tô fazendo, eu vou voltar pra ali, senão não termino hoje, eu quero terminar cedo, né, eu quero ver se eu consigo finalizar o vlog ainda hoje pra vocês, e o outro eu já vou postar já pra vocês, tá, o que já tá no canal, só falta fazer a capa. Tchau. 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 Tchau.